Por isso, nós insistimos tanto no caráter da reforma da Previdência. Não era só o abono salarial, era tudo. Na verdade, os de baixo, os que têm a liquidação do tempo de contribuição na reforma da Previdência e agora os cálculos feitos por economistas da Unicamp que desmoralizam os cálculos que foram enviados pelo senhor Rogério Marinho aqui, nós encaminhamos para o TCU e queremos dizer mais. Nós estamos aqui para votar o PLN 18 e para acabar com essa corrupção, com a compra de votos e quem votou na Previdência. Isso é compra de votos e é corrupção. 40 milhões aqui e estão falando em 60 milhões no Senado. Desse trambique, dessa compra de votos. Porque nós não estamos falando de orçamento impositivo, que é de todos os deputados e deputadas, de todos os senadores e senadoras. Nós estamos falando de um extra, de um plus, de quem votou para esfolar os trabalhadores brasileiros. Esses vão receber dinheiro para fazer trabalho fisiológico, clientelista nas suas bases. Quem votou com os trabalhadores, quem impediu a perda de direitos aqui, não recebe esse benefício de indicação de emendas. Isso tinha nome. Isso se chama corrupção. Compra de votos. Toma lá da cá. E o que a gente estranha é que a grande imprensa brasileira, tão moralista, não toca nesse assunto. Nós vamos votar contra o PLN 18.